Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Pra você que tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, eu comando essa bagaça toda aqui. Esse canal é feito pra torcedores do Fluminense, torcedores de todos os clubes do Brasil também que querem vir aqui falar sobre futebol, tá, galera? Então sejam todos bem-vindos. Eu tava com saudade de gravar vídeo pra vocês. Nos últimos dias a gente não tem tido vídeo aqui no canal, nenhuma notícia relevante, algo concreto. Então eu tenho deixado pra concentrar aí as poucas notícias do Fluminense nas nossas lives à noite. Então se você não acompanha as nossas lives, passa a acompanhar também, tá? Inclusive o assunto principal aqui desse vídeo, eu falei na live de ontem à noite, mas como a live dura aí uma hora e pouca, duas horas e tal, muita gente não consegue ver a live toda, eu acho um assunto muito relevante pra gente tratar aqui. É uma ótima notícia. Ou melhor, são ótimas notícias, porque é mais do que uma, né? Então fica até o final do vídeo aí que você vai gostar. Não vai ser longo, vai ser um vídeo curtinho. Mas não teria como eu abrir esse vídeo sem pedir pra você acessar a nossa loja e comprar esse boné aqui, pessoal. Apenas R$ 49,90, tá? A nossa loja é loja.centimenta tricolor. Cadê o banner? Deixa eu botar o banner da nossa loja aqui pra você ver o endereço passando aqui embaixo. Será que eu consigo botar o banner agora? Ixi, acho que não vou conseguir não. Ou será que eu consigo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Ah, olha ele aqui, ó. Loja.centimenta tricolor.com.br Apenas R$ 49,90. FFC bordado. Bandeirinha do Brasil e do Rio de Janeiro. Pet lindíssimo de campeão da Libertadores. A camisa combina com o pet? Sai com o boné, combina com a camisa? Ó. E aqui atrás, tropa do sentimento, boné em redinha. De super qualidade. Apenas R$ 49,90. Acessa a nossa loja e dá essa moral paizão aqui, tá bom? Bom, antes de ir pro assunto principal do vídeo, que são a volta de jogadores importantíssimos nessa semana, faltou uma semana pro Fluminense estrear na Libertadores, tá? Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Quarta-feira que vem, dia 3 de abril, o Fluminense estará em campo lá em Lima, no Peru, pra poder fazer a estreia na Libertadores, defendendo isso aí. Cara, nossa responsabilidade é muito grande, hein? Carrega esse pet aqui no peito. Então, primeiro jogo já é um jogo importantíssimo. Falta uma semana. E nós temos excelentes notícias pra trazer pra vocês, tá? Mas não teria como eu abrir esse vídeo sem desejar aí um parabéns pra você. Hoje é aniversário do Fernando Diniz, já é 27 de março. 50 anos de idade. Então, Diniz, feliz aniversário. Que seja aí o melhor ciclo da sua vida, que você consiga ter cada vez mais sucesso em todos os âmbitos, profissional, pessoal, familiar, afetivo, amoroso. Enfim, seja muito feliz, tá? Muito obrigado por tudo. Que você seja menos teimoso, que você me irrite menos nesse próximo ciclo que se inicia hoje. Que você seja muito mais gênio do que pardal. Tá bom, Diniz? Então, porra, feliz aniversário aí. Muito obrigado por tudo. E como o Fluminense falou, e eu vou ler a publicação que o Fluminense fez aqui, felicitando o Diniz, que você possa ter cada vez mais conquistas com a gente, tá? Apesar das minhas críticas, que não são poucas, e eu tento ser justo, eu elogio e critico da mesma forma, quando eu acho que tem que elogiar, eu elogio, quando eu acho que tem que criticar, eu critico. O Fluminense chamou o Diniz aí do maior de todos. Maior técnico da história do Fluminense, será? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Pra mim é importante, tá? O Fluminense começa a postagem assim, ó. O maior dos técnicos, o maior dos técnicos, comemora 50 anos nesta quarta-feira. Fernando Diniz do Fluminense, é... Fernando Diniz do Fluminense. E não poderíamos ter mais orgulho em dizer isso. Ou seja, Fernando Diniz do Fluminense. O treinador que, depois de pouco mais de dois anos, voltou ao clube para fazer história. Um carioca, uma Libertadores, e uma Comebol Recopa. E ainda tem muito mais por vir. Juntos. Parabéns, Diniz. Que muitos... Vitória, Fluminense! Continuem nos acompanhando. Aí criou aí a hashtag Diniz50. Então o Fluminense fazendo aí uma baita homenagem ao Diniz. Falando aí o maior de todos. Então eu quero muito a sua opinião. E eu vou deixar aqui uma singela homenagem ao Diniz também. Vitória, Fluminense! Vitória, Fluminense! Que a gente possa ouvir muitas vitórias de Fluminense ao longo de 2024. Tá bom? Vamos então às notícias boas desse vídeo, que eu considero muito boas, por sinal. Bom, a primeira é essa aqui. O Aras e o André, apesar de estarem em seleções diferentes, voltaram da Espanha juntos. Não sei se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, eles já estarão no Brasil. muito provavelmente... Não, muito provavelmente não. Treino hoje foi de manhã. Então, obviamente, eles não vão treinar hoje, quarta-feira. Mas é muito provável que nesta quinta-feira, André e Ares já estejam de volta ao Fluminense treinando com o restante do elenco. Tá, pessoal? Sendo assim, nós teremos, a partir de quinta, cinco reforços para o Diniz poder preparar a equipe para o jogo de quarta-feira que vem. Estreia da Libertadores contra o Alianza Lima e, com todo respeito, a partir de agora eu vou passar a falar mais desses jogos da Libertadores, afinal, está se aproximando. O Alianza Lima não é um grande time e, sim, eu acho que o Fluminense tem o dever e a obrigação como atual campeão da Libertadores de estrear com vitória. Para isso, eu achava que esses 21 dias de treinamento, o Diniz conseguiria dar uma cara melhor ao time, definir a equipe titular e fazer essa equipe performar melhor. Mas aí, agora eu vou passar um pano aqui para o Diniz, tá? Como é que ele vai fazer isso com a quantidade de desfalques que ele teve na primeira semana inteira? Semana passada, o Diniz não teve o André e o Áries, respectivamente, com a seleção brasileira e colombiana, não teve o Keno, não teve o Ganso, não teve o Douglas Costa, não teve o Kano, não teve o Samuel Xavier. Seis, André. É muita coisa. Mas, graças a Deus, desde ontem, o Kano voltou a treinar com bola, o Fluminense voltou aos treinos nesta terça-feira, mais conhecido como ontem, a tarde. Então, o Kano treinou com a equipe, o Douglas Costa treinou com a equipe e o Samuel Xavier também treinou com a equipe em campo, com bola. Então, assim, galera, isso é uma excelente notícia. A partir de amanhã, provavelmente, o André e o Áries já estarão de volta. Então, são cinco retornos, Samuel Xavier, Germancano, Douglas Costa, André e Áries. Vai ficar de fora desse time, ou pelo menos ficou até então, o Kano, que tem uma lesão grau 2, uma lesão moderada no tornozelo, não vai jogar contra o Allianz Lima lá no Peru, e o Ganso. A gente não sabe exatamente qual o problema que o Ganso tem. Depois dele fazer aquele exame de imagem que a gente trouxe aqui na semana passada, ele lá no laboratório, na clínica, fazendo o exame e tal, a expectativa é que o Ganso fosse estar de volta aos treinos, pelo menos até hoje, quarta-feira. Eu não vi as fotos de hoje, do treinamento de quarta-feira de manhã, mas ele não tinha voltado ainda, tá? Vamos torcer para o Ganso se recuperar logo, porque senão, se o Diniz seguir o que ele tem feito aí nos últimos jogos do Fluminense, antes dessa parada da Atafifo, o substituto do Ganso será o Lima. Fatalmente, a gente terá um meio campo aí com André Lima e Renato Augusto, ou André Lima e Martinelli. Ou seja, você perde muito em criatividade, né? Com a ausência do Keno, não sei, será que ele vai optar por Áries, Douglas Costa e Germancano? Tomara, né? Tomara que o Keno esteja pronto, afiado, porque o John Kennedy, assim como o Diogo Barbosa, estão suspensos aí por dois jogos, tá? Então, tanto o Urso, o John Kennedy, quanto o Diogo Barbosa, que na teoria é reserva do Marcelo, eles vão ficar fora dos dois primeiros jogos do Fluminense na Libertadores. Então, é importante o Marcelo estar afiado na esquerda, assim como o Germancano no ataque, porque os seus naturais substitutos não estarão disponíveis, repito, para os dois primeiros jogos do Fluminense nessa Libertadores, tá? Mas é uma excelente notícia, é uma notícia muito boa o retorno do Keno, o retorno do Douglas Costa, do Samuel Xavier também, afinal de contas, no último jogo, no Fla-Flu, o Diniz teve que improvisar o Marquinhos na lateral direita e, cara, não é nada bom quando você faz isso, quando você improvisa. A improvisação, na minha humilde opinião, tem que ser em situações extraordinárias, você não tem um jogador da posição ali, no meio do jogo, alguém machucou, alguém foi expulso, aí não tem jeito, você tem que ir lá e fazer a improvisação. Mas é sempre bom ter um jogador da posição para atuar ali, porque ele já faz isso há anos, tá? ambientado. E a volta do Samuel Xavier, que só jogou um jogo esse ano, na final da Recopa, vai ser muito importante para a gente, tá? Aquela dobradinha Samuel Arias, do lado direito ali, trouxe muitas alegrias para o Fluminense na temporada 2023 e vamos rezar para trazer também em 2024. Não é verdade? Então deixa a tua opinião aqui nos comentários, você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Menos de 10 minutinhos de vídeo, tá vendo? Então muito obrigado você que chegou até aqui, caso tenha esquecido de deixar o like, deixa o like agora que é muito importante para o meu trabalho, tá bom? E ó, acessa a nossa loja lá, galera, apenas R$ 49,90 e viemos para todo o Brasil pagamento no Pix e no cartão de crédito, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e ao aniversariante do dia. E toda a Fluminense! E aí E aí